Olá, amigo de casa! Está começando mais um programa da TV Churrasco. Eu sou o Valtão, dando continuidade aos programas falando sobre ovos. Nós vamos fazer duas possibilidades de omeletes, realmente uma sugestão muito bacana. Anote os ingredientes. Ovos, queijo mussarela, presunto, cebolinha, manteiga, azeite e sal a gosto. Então, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou utilizar três ovos. Nós escutamos um especialista falando sobre ovos aqui na abertura dessa série, que ele justamente comentou, né? Que tem muitas pessoas que confia tanto no seu taco aí, que já vem, abre os ovos diretamente na massa do bolo. Ou, né? No que está fazendo realmente, e se tiver algum ovo que não está próprio para o consumo, né? Então... Gente, é o modo antigo, hein? Um pouquinho de sal. Olha, gente, agora... Ó, eu estou utilizando uma frigideira com revestimento cerâmico. Olha, é muito prático, gente, tá? Fiozinho de azeite, para não queimar o... Prático demais, gente, tá? Já veio, vamos fazer... Tchau, 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 tchau. Bom gente, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó... Esse é o conceito de um omelete simples, ó... feito! Valeu! Qual a dificuldade amigo de casa? Nenhuma! Eu tenho recebido alguns e-mails, enfim, de telespectador que tem se motivado a voltar para a cozinha ou iniciar na cozinha pela simplicidade com que a direção da TV Churrasco tem procurado pautar as nossas receitas, né? Uma receita muito simples, isso no... se você for pegar a literatura mesmo da gastronomia, esse é o conceito do omelete à moda francesa, né? Dobrado, simples, delicioso, sem muita invenção de história! Tô fazendo o omelete agora para acompanhar um assado, um grelhado... Olha, então vamos fazer o seguinte, ó... Qual que é a sugestão, gente? A forma de se fazer esse omelete, ela vai ser diferenciada, né? Olha... Um pouquinho de sal... Enquanto isso, ó... eu bato... Continuo batendo aqui, já vou... Vou colocar aqui, ó... a manteiga, gente... Vou colocar um fio de azeite... Enquanto eu vou... Eu vou batendo aqui, já vai... Está resolvido aqui... Feito isso... Qual que é o diferencial, gente? O diferencial é justamente que nós vamos fazer como se fosse um sanduíche, né? Bom, o que que eu vou fazer agora, amigo de casa? Olha... Eu vou desligar... Está feito? De um lado a cebolinha... Aí o que que nós vamos fazer? O presunto... Essa é a forma de servir... Pio... E a mussarela... Gente... Pegamos... Olha... Olha só que sugestão bacana, gente! Gente... Ó, amigo de casa! Sugestão feita! Olha... olha a ideia era essa aqui, ó... Olha como que ele... Gente... Preocupação... Você não deixar passar muito, né? Para que realmente fique delicioso, suculento... E vá! E esse... Com o recheio, né? Olha só aqui... O queijo ele fez um... A hora que derreteu, também vai dar um sabor... Hummm... Bom... Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje! E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora... Se você quer uma sugestão do voltão... Clique aqui! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus!